É isso aí, senhoras e senhores Perete chegando aqui No ponte de entrega Manicole Caraca, acredito O pneu furou de novo O pneu traseiro tá vazio Puta que pariu, cara O pneu fura todo Eu vou ter que comprar o pneu maciço, cara Não dá não Puta hora, fura essa porra É isso aí, senhoras e senhores Chegando aqui, ó Ponte de entrega Tá vendo? Acho que é um salão De beleza De beleza natural Beleu chegando aí no ponte de entrega Uberite, um ano Pneu furado Vou ter que voltar andando Olha não Olha não Não Cadê, senhoras e senhores? A agulha é doida Deixa eu botar a máscara aqui Antes que alguém peça pra me botar Entrando Entrando A entrega da minha folha Vendo A entrega da minha folha Aí, ó Vendo esses ponte aqui O salão de doido Vendo Vendo Boa tarde Boa tarde Nicole Isso Caixinha Tá vendo? Ainda me deu caixinha, Nicole, ó Show Tô fazendo Tô fazendo um ano de Uberite hoje, tá? É o quê? Tô fazendo um ano De empregador Eu tenho que te falar alguma coisa ou não, né? Algum código? Deixa eu ver aqui